Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela e bota, bota e bota quatro de uma vez Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha, a vizinha depenada A galinha magricela da vizinha, bota ovos pela sala No banheiro e na cozinha, ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela e bota quatro de uma vez A galinha magricela e bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo, bota banca de mais bela do brazinha 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 Bota ovo, bota banca de mais bela do brazinha De mais bela do brazinha A galinha magricela bota ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha? A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela e bota, bota e bota quatro de uma vez Eu conheço uma galinha, a galinha da vizinha A vizinha magricela e depenada Quem tem pena da galinha? Quem tem pena da galinha? A vizinha depenada A galinha magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha magricela bota ovos sem parar A galinha magricela é magrela de botar A galinha magricela e bota um e bota dois e bota três A galinha magricela vira cambota e bota quatro de uma vez A galinha magricela e bota dez e bota cem e bota mil A galinha magricela bota ovo, bota banca de mais bela do brasinha De mais bela do brasinha De mais bela do brasinha Bota ovo bota banca de mais bela do brasinha A galinha magricela bota ovo sem parar A galinha magra e se ela é magrela de botar